Carro Mendes, agora aqui na 15 de novembro nos seminovos da Vox, Volkswagen, afinal de contas, você merece levar para a sua garagem um seminovo de qualidade e ser atendido pela melhor equipe de vendas. Aqui na Vox, Volkswagen, na 15 de novembro, nos seminovos, tem tudo isso e muito mais, Webert, bom dia! Bom dia, Fábio! Exatamente tudo isso e um pouquinho mais, né? Somente aqui na Vox, seminovos, nós garantimos a melhor negociação do sul do Brasil. Vale a pena você vir para cá, olha só a primeira oferta, eu tenho para você aqui nos seminovos da Vox, Volkswagen, na 15 de novembro, esse Citroën C3 Picasso é um exclusivo 2012 com apenas 45 mil quilômetros rodados, é câmbio automático por 32 mil e 900, apenas 32 mil e 900. Agora, olha só esta nave, Mitsubishi Lancer 2017, câmbio automático, mais teto solar, bancos em couro, é uma nave por 70 mil e 900, apenas 70 mil e 900. Manda agora o WhatsApp que está na sua tela, este WhatsApp e entre em contato agora com a equipe de vendas dos seminovos da Vox, Volkswagen, da 15 de novembro. Mais uma super oferta, Voyage Comfortline, este é 1.0, ele é completo, ar, direção, vidros e travas elétricas, o ano é 2015 por 35 mil e 900, apenas 35 mil e 900. Agora, olha só este Nissan Sentra, modelo S 2.0, ele é completo, o ano é 2013 por 31 mil e 900, apenas 31 mil e 900. Agora você que procura um carro para a família, quer espaço, vem buscar este, Ford EcoSport, modelo SE 1.6, esta é uma 2013 por 42 mil e 900, apenas 42 mil e 900. Agora, para fechar as ofertas dos seminovos da Vox, Volkswagen, nós preparamos este Toyota Etios XLS 1.5, ele é completasso, mais bancos em couro, o ano é 2015 por 37 mil e 900, o Eberti. Esta é a semana para trocar de carro aqui nos seminovos da Vox, Volkswagen. Exatamente, somente esta semana, estas negociações são poucas pelo muito que nós temos para estar oferecendo por você, venha e confira. Aqui pode ter certeza, você vai fechar o melhor negócio, afinal de contas, as melhores ofertas estão aqui.